A gente espera que possa se resolver logo, né? Porque a gente vem trabalhando forte, focado nos jogos e aí, infelizmente, acontece essas coisas. A gente espera que possa se resolver o quanto antes possível. A gente entende que o torcedor sempre vai querer ver o time dele fazendo muitos gols, ganhando todos os jogos. A gente trabalha também para isso. Infelizmente, no jogo, nem sempre a gente consegue converter as nossas oportunidades em gol, né? Mas a gente vem trabalhando forte aí essa questão para poder concluir as jogadas em gol. Sim, no começo, né? A gente pegou uma sequência grande de jogos fora também, viagens longas. Então, isso acaba desgastando, tanto que aconteceram algumas lesões. Mas a gente sabe que isso também faz parte do futebol. Então, a gente está trabalhando firme agora aí para tentar evitar o máximo possível de lesões. Porque sabe que daqui a pouco começa também o brasileiro e vão ter também mais viagens. Ah, com certeza, né? A gente já tinha um planejamento traçado, né? De estar agora nas fases finais aí do estadual para poder chegar forte também na Série C e Copa do Brasil. Então, querendo ou não, o ritmo de jogo dá uma caída, né? Sem jogos, mas a gente espera que isso se resolva logo para que não atrapalhe os outros campeonatos. Vamos lá. Obrigado.